Olá pessoal, sou o gamer do GTA e desta vez pessoal, eu quero dizer uma coisa, sabem aquele vídeo, não, mas sabem aquele vídeo que eu postei, que é aquela Play 4 que eu vos mostrei, ainda está aqui, mas pessoal, só vos quero dizer, eu ainda me estou a habituar a dizer gamer do GTA porque foi há pouco tempo que eu disse que ia começar a fazer os vídeos assim e pronto, nesse vídeo da Playstation eu disse olá pessoal, eu sou Gonçal e era para dizer gamer, por isso eu ainda estou a me habituar, pessoal, quando eu errar, quando começar um vídeo e errar, digam-me aí nos comentários porque eu ainda estou mesmo a me habituar e pessoal, mas o vídeo está a top, vejam aí o vídeo é muito bom, uma Play 4 A Play 4 muito bom, muito fixe, muito feliz Eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal